Eu vim aqui, me arrepender Vim deitar minha glória no pó Eu vi a dor que te causei Quantas vezes te crucifiquei Os meus ossos se secaram Eu calei a minha voz Minha alma se tornou em sequidão Confessei-te o meu pecado Minha maldade não encobri E deixei fluir a cura e o perdão Me arrepender Eu venho Me arrepender Eu quero Me arrepender Eu venho Me arrepender Eu quero Me arrepender De tudo Que tem que encontrar Ti Senhor Eu vi a dor que te causei Quantas vezes Quantas vezes te crucifiquei Me arrepender Os meus ossos se secaram Eu calei a minha voz Minha alma Minha alma se tornou em sequidão Confessei-me Confessei-me Confessei-te o meu pecado Eu quero Me arrepender Eu venho Me arrepender Eu quero Me arrepender Eu quero De tudo Que tem que encontrar Me arrepender Eu venho Me arrepender Eu quero Me arrepender De tudo Que tem que encontrar Me arrepender Eu quero Me arrepender Me arrepender Eu quero Me arrepender De tudo Que tem que encontrar Ti Senhor Eu quero Me arrepender Eu quero Me arrepender Eu quero Me arrepender Eu quero Me arrepender Eu quero Eu quero Me arrepender Eu quero